E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e no canal Velho Chique, Cidade de São Francisco, Minas Gerais Estamos aqui no local onde está sendo construída a ponte sobre o Rio São Francisco Essa pequena parte que a gente mostra pra vocês aí, atrás do vídeo, onde tem um maquinário ali Que tá parado aqui o pessoal no horário de almoço e a gente pode ver aí que tem essa grande parte ali Onde é o pequeno braço que foi feito aí do Rio São Francisco Mas mais na frente é onde tem um rio principal que a gente vai estar mostrando pra vocês aí Como está o andamento aí da construção da ponte Já desenvolveu essa parte aqui, um vídeo anterior que a gente mostrou Tinha só aquela passagem, agora eles já fizeram essas grandes aberturas aqui Onde tirou bastante dessa parte Mas ali na frente eles estão fechando pra ter mais privacidade, no caso limitar o pessoal com acesso No local onde está sendo construída a ponte Mas de longe dá pra gente fazer nessas imagens pra vocês aí Mostrando conforme vai passando os dias, as etapas aí da construção da ponte Como a gente já mostrou também, o pessoal estava fazendo a sondagem do terreno aí Aquela máquina que estava fazendo a medida do terreno A gente vai estar colocando a parte aí, da fala de um engenheiro O que que essa máquina faz, então acompanha o vídeo aí O solo de uma região é diferente do solo de outros locais Até num determinado local, ele tende a ter diferentes características dependendo de sua profundidade A sondagem consiste em técnicas de investigação para reconhecimento e caracterização do solo Conforme a profundidade desejada É muito utilizada na engenharia como subsídio para dimensionamento das fundações Mas, para melhor conhecimento dos solos, é pertinente a extração de amostras Muito importantes para análises específicas A sondagem rotativa é um método de investigação Onde a perfuração é realizada através de uma perfuratriz Uma sonda rotativa com coroa diamantada Ela é utilizada em solos alterados e rochas O objetivo é obter testemunhos para identificar descontinuidade do maciço rochoso Ensaios em situ, permeabilidade e localização de fendas e falhas A sondagem rota de fendas e falhas A sondagem rotativa com coroa diamantada A sondagem rota imóvel Ao invés de fraqueiro A sondagem rota 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 Tchau, tchau.